1, 2, 3, 4, 5 mil Estou aqui com os companheiros e companheiras do PDT em uma barraca na Avenida Paulista que está lotada todos juntos contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro que não acabou com os privilégios de alguns grupos e setores em detrimento do povo trabalhador Boa tarde brasileiros e brasileiras boa tarde gente de luta boa tarde heróis da resistência trago aqui uma mensagem do companheiro Antônio Neto da CSB quero cumprimentar a unidade das centrais a unidade com movimentos sociais a unidade com movimento estudantil a população brasileira unida na luta contra esta reforma da Previdência Lega, mas não quebra e vamos vencer a luta continua luta é sempre desistir nunca queremos parabenizar a unidade das centrais sindicais do movimento dos trabalhadores dos sindicatos dos movimentos sociais dos movimentos estudantis todos unidos contra a reforma da Previdência nós estamos delapidando e quebrando essa reforma que vem prejudicar toda a nação brasileira um, dois, três, quatro, cinco mil o Paulo Guedes ontem já sofreu o início de uma derrota e agora falta pressão popular nas ruas o povo tá nas ruas se mobilizando pra derrotar definitivamente essa proposta canalha que corta direitos e tira o direito da aposentadoria do trabalhador brasileiro o governo do 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 governo do